Olá pessoal, eu sou a Indira Silva e estou obviamente com a melhor TV do Kazenga, a TV Cala Uenda. E já sabem, é tudo nosso e quando não é nosso, é dos nossos. Você sabia que o Rei Loi, além de cantar, é um grande craque no futebol? Estamos no campo dos bengalenses a apreciar a partida de futebol solidário em homenagem à música Zungueira. Os Mokata Moussali organizam. Vamos dar uns toques. NT Produções O Jogo Solidário, deixou alguma coisa aí? E há quatro vagotas de massa e é uma boa iniciativa do rei e isso é bom. Mas agradeço. Na qualidade de ser representante também, de alguma coisa dentro da nossa área, não pode faltar, né? Porque exemplo, tudo parte de nós, os outros poderem fazer também aquilo que o representante faz. Como é que está a ver a sua organização? A organização está boa, ainda não meti mais, vou já meter daqui a pouco. E tem noção dos bens que o Rei Loi vai arrecadar, para onde é que vai levar e vai se beneficiar desses bens. Os mães necessitados. No final de tudo, haverá, temos um sítio de convívio e de lá vai se conversar onde as coisas vão. Então estamos aqui para dar o contributo, para mostrar aquela, para mostrar a mordura humana ao Rei Loi. Estamos aqui nesse jogo solidário, é um jogo filantrópico para ele. E já agora também agradecer a nossa TV Cala Uenda, então, a dar muita garra nos culturistas. Esse jogo é alusivo à música de Rei Loi Zungueira. Já ouviu a música? Também ainda não. Rei, está distraída. Um dia, um dia... Nunca ouviu essa música? Não, hein? Deu para dar uns toques aí no campo. É pá, eu não consegui jogar, mas o pé mesmo está mal, mas deu para ver que o jogo estava mesmo bem bom. Estava mesmo muito bom, muito bom, excelente e bom. Graças a Deus está limpo, está organizado, ambiente caloroso. O turista, o turista, o turista agradece. Tu achas que a vida da arte merece, né? Confortinação do gênero, para estar mais assim. Muito, muito, muito bem. Precisa mais daqueles papais mesmo de barriga para trazerem mais o futa-futa. Aqui dá para ter futa-futa, só falta dinheiro. Temos que ter mais 50, sim, irmão. Sim, sim. Tem o mais velho aí, está se escondendo, não pode fazer isso, mas eu tenho que ajudar mesmo. Não, o mais velho tem que... Traga o Cacembele, o Cacembele mesmo, o 100 mesmo só, aumenta. Já meteu alguma coisa aí para ajudar solidariamente? Felizmente, nós fizemos muita coisa. Se verem, a maior parte que está aí é da minha equipe. Sim, senhor. Só que a minha boca... É merecido, seria mais, seria mais. Mas em conta também de alguns patrocínios, né? A gente fez o que pode. E mesmo com o nosso pouquinho, conseguimos arrecadar alguma coisa para aqueles mais necessitados, nesse jogo solidário. Não me canso de agradecer até ver aquela Uenda mais uma vez. Vocês que sempre estão para nos dar aquela garra, aquele apoio. Muito feliz e grato por vocês estarem aqui. Eu sou uma cara do Cacembele culturalmente e já parabenizar a TV Cala Uenda por essa iniciativa. O Cacembele precisa realmente de uma TV que possa trabalhar e motivar a cultura a nível do município. Porque existem muitas atividades e muitos artistas precisam de divulgação. E com uma TV no Cacembele, quem ganhou o Cacembele? Julvênia, como é que está a organização? Muito boa, muito boa mesmo. Estou a gostar. Já meteu alguma coisa aí na banheira? Já, já, já. Temos que fazer isso. Os artistas de Cuduro são organizados? Muito bem organizados. Qual é o artista aí em campo que te convenceu em termos de fintas? Eu mesmo sou o rei. Todo mundo é rei, não é bajulatão? Não, rei loi. Rei loi mesmo. Mas até posso dizer que quem jogou melhor é o meu irmão. Quem é o irmão? Francisco Saloran. Eu não me devo agradecer a garra que tens dado. Ele é um grande seguidor da página e um dia atrás que lá no estúdio. E agradeço? Vite aberto. Ok, agradeço por isso porque devemos dar também sequência. É um canal do município e não devemos também deixar de fora, devemos abraçar para que isso possa crescer mais além. Como é que está o ambiente aqui? O ambiente está limpo, viemos acompanhar o futebol solidário do rei loi, amigo nosso, amigo da Stafikanda, que também tem dado um grande contributo. Estou em companhia também do Raçandolo, empresário, que também tem dado um grande impulso no futuro. Festura do Charme de Ii 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 Iii Ii 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 Iii Ii Iii Ii 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 Iii Iii II 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 Iii 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 Ii 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 I Com Dinardo, bem. Você continua só a mandar calar a boca, percebe-se? Prontos, prontos. Imprecebentes. Imprecebentes, pá. Bem-vindo a TV Cláudio. É tão difícil perceber. Como é que é? É para estar especial, Tacanáua, como sempre, né? E já estamos aqui a fazer a Sungulo Mucri, aqui nessa partida de futebol Jogo Solidário do nosso irmão Rei Loy. Olha, aqui estou como um artista e como um organizador também. Como é que está esta organização? Olha, sinceramente, falando... Está em duas partes, digamos que... Ah, não, em três. Está a RL, está os Mãos Abertas, está o Mukata Musali. Então, nós estamos aqui subdivididos a fazer o jogo acontecer, né? Na recolha de donativos, na qual está eu como diretor da imagem, não só também, né? A fazer aquele auxílio para o pessoal, para ver se não falta alguma coisa por aí, nem daí. Velho, como é que está o ambiente aqui? Cheguei a pouco, mas está fixe. É. Estás muito limpo. Estou saindo de uma bandula também aí, mas me deram um toque. Lá tem aí o jogo dos dois colegas. Vim espreitar e também acabou, mas estou aqui presente. Atrasei, vamos me desculpar pessoal, mas atrasei. Estou aqui. Não, como sempre, né? Nós somos solidários, né? Então, quando aparecem essas oportunidades, nós só temos que ajudar, né? Para quem mais necessita. É claro que nós também necessitamos, mas existem pessoas que necessitam melhor que nós. O clima aqui está muito bom, muito mesmo. Jogo solidário. Ai, meu Deus, quem não veio, perdeu. Faço com a tua organização? Faço sim. Eu faço parte dos mãos abertas. Estamos aqui a organizar o jogo solidário, para ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. E qual será o destino dos bens que vai ser arrecadado aqui? Nós já temos uma moça, né? Que temos que dar a cadeira de roda até o momento. E esses bens vão para aquelas pessoas que estão a passar necessidade. Mister Cala Boca! Aham! Estamos aqui, TV Cala Wenda. Bem-vindo ao Cazen. Bem-vindo vocês. Aqui é meu bairro, meu município. Eu cresci, nasci aqui também. Angolei do povo angolais. Para quem fez o passe do gol? Eu só sei que marquei, meu irmão. Crack não olha muito quem lhe passa. Como está a organização? Está super boa. Uma atividade solidária. Nós estamos aqui a fazer a nossa parte. E o PIPO está colaborando, está a trazer os donativos. Graças a Deus. Fazer o bem faz bem. Estamos aqui nós. Uma mensagem para a organização. Que continuem a fazer atividades como essa solidária. Que o povo angolano precisa. Há muitas famílias carentes. Então, que continuem a fazer essas atividades solidárias. Nós estamos aqui para apoiar. Pai do Lamento. Estamos aqui, Emichu. Bem-vindo à TV Cala Wenda. Eu aqui agradeço pela vossa disponibilidade, o vosso tempo. E como vocês têm ajudado sempre as nossas atividades. Uma vez que o Cazen ganhou, obrigado. TV Cala Wenda. Como é que foi chegar até aqui? Foi tão fácil. Primeiro com a vossa ajuda. E com a ajuda do público. Porque o Cazen é nosso. Neste momento estamos no distrito, né? Do Cala Wenda. Viemos fazer um jogo solidário. Onde precisamos ajudar. Precisamos ajudar aquelas pessoas que passam situações muito desesperadoras. e arrecadamos não valores, mas sim bens alimentares. Estamos a falar de arroz, massa, feijão. Para que de facto possamos oferecê-lo naquelas pessoas que estão a precisar melhor que nós. Nós estamos a precisar, mas tem pessoas que precisam melhor que nós. Eu cantar música dos culturistas num pocena vão sentir ciúme. Aqui o prato crente é Ray Loi. Ninguém pode ter ciúme. Quem quer também organiza o jogo. Canta só. Aqui é só Ray Loi. Ué, vamos ainda passar a palavra mais verde. Para fechar, canta uma música do Ray Loi. É... Ele é lamentoso. Ele lamenta muito. É um miúdo que lamenta. Até ao menos que as músicas dele me fazem chorar. Ok. Fazem chorar muito. Mas só uma para nós fechar. É... São muitas. Organiza sua vida depois aponta dedo. Ah... É preciso agradar todo mundo. Ah... Dinheiro todo mundo gostar. Mãe mata o filho por causa do dinheiro. Me passaram chifre. Por causa do dinheiro. A dama me fugiu. Por causa do dinheiro. Amigo me traiu. Por causa do dinheiro. Beijo na câmera. Mua. Um dia... Um dia... Um dia... Isso tudo vai ficar. Por eu sou zungueira não me respeita. Por eu sou zungueira não me respeita. Com a banheira na cabeça não me respeita. Com a banheira na cabeça não me respeita. E eu digo assim... Eu vou... Eu vou marchar em Cancun. Eu vou... Eu vou marchar em Cancun. É... Vai marchar... É nóis, é nóis. Obrigado. Não estragou nada. Obrigado. Rezo para não chovere. Rezo para não chovere. Porque quando a chuva cair. Uma parte da minha casa vai ir. TV Cala Uenda. Boa. Continuam. Firme e seguro. Eu tenho acompanhado os vossos serviços. E fiquei surpreso quando... Muito obrigado. Obrigado a nós. Agradecemos. Obrigado. Obrigado.